Tá aí o Natal. E eu gostaria de falar para vocês hoje sobre gratidão. É esse o nosso assunto, meus amigos do Portal O Tempo. Gratidão. Eu acho tão maravilhoso quando alguém é feliz com algo que você fez ou você mesmo se sente feliz com a atitude de alguém. A gratidão é um dos sentimentos mais nobres que nós podemos ter. Quando a gente vê um animalzinho todo feliz porque a gente deu uma ração para ele, ele vem todo humilde balançando o rabinho, por exemplo, um cachorrinho, mas isso não quer dizer gratidão. Gratidão é algo muito mais forte, mais sublime, mais rico. E o ser humano é capaz de ter gratidão. Só que nem sempre a gente é ensinado a ter gratidão. Nem sempre isso está no comércio, nas propagandas, divulgando o que é gratidão. E às vezes uma pessoa faz um bem enorme para a gente, para ela não custou nada e para nós a gente nos representou muito. Então eu sempre gosto de falar sobre gratidão porque a gratidão ela faz no nosso cérebro uma festa enorme porque é um sentimento tão bom e ele age numa região do nosso cérebro que está relacionado com as emoções. E quando a gente tem este sentimento, não só a gratidão, os mais nobres, eu acredito, seria o perdão, capacidade de perdoar o outro e ser grato por aquilo que alguém fez por você. Mesmo que seja uma coisa muito pequena, seja grato porque a manifestação da sua gratidão vai fazer muito bem para aquela pessoa. O sistema límbico, que é o nosso sistema de emoções no cérebro, vai levar aquela pessoa uma sensação de recompensa muito grande no cérebro e vai levá-lo a uma vontade de repetir atitudes boas. Então cultive dentro de você, não por interesses, mas pelo simples encanto de se sentir grato por algo ou por alguém. Então eu desejo a vocês um ótimo Natal, um ótimo ano novo e que vocês cuidem dos seus sentimentos e agradecer a Deus pela riqueza que é a vida.